Senhoras e senhores, alunos e alunas, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos a aula magna da Faculdade de Direito, que contará com a presença do professor de Filosofia do Direito da Universidade de Edimburgo, Cláudio Michelon, e terá como tema a objetividade da decisão judicial e a subjetividade do julgador. Inicialmente, queremos registrar e agradecer a presença das autoridades que nos acompanham, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, do professor doutor Jean Paolo Poggio Ismânio, diretor da Faculdade de Direito, do professor doutor Fernando Rister, moderador desta aula magna, do reverendo Jônatas Abdias de Macedo, capelão universitário, do professor doutor Cláudio Michelon, palestrante desta manhã, dos demais senhores, professores e alunos que nos assistem por essa plataforma e pelo canal da TV Mackenzie no YouTube. Ressaltando que todos aqueles que assim o desejarem poderão fazer perguntas ao palestrante por meio do formulário disponibilizado no YouTube. Somos uma instituição de ensino confessional e iniciaremos este evento com uma reflexão, que será proferida pelo capelão universitário, reverendo o doutor Jônatas Abdias de Macedo. Bom dia a todos, saudação a todas as autoridades presentes à mesa virtual solene, nomes mencionados anteriormente, a quem eu saúdo na paz do Senhor, e trago também o abraço do reverendo doutor Robinson Monteiro Grangeiro, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem eu represento nesta manhã. É sempre um enorme prazer estar na Faculdade de Direito e abrir qualquer evento da faculdade. E hoje, de maneira muito especial, falando de um tema extremamente relevante para a nossa conjuntura nacional. E, como eu tinha acesso somente ao título, baseei a minha devocional no título, pensando numa reflexão de ordem devocional, portanto bíblica. Entretanto, vou fazê-lo a partir de dois textos, um pequeno e outro muito pequeno. Os dois juntos não dão um versículo direito, mas a verdade que eles expõem é muito relevante. Pensando aqui na subjetividade do julgador e na objetividade daquilo que deve ser julgado, eu me lembrei de dois textos. Um, ambos nos salmos. Um, no salmo de número 7, é apenas uma expressão que eu quero pensar de lá, que diz, Deus é justo juiz. E, no salmo 98, nos versos 8 e 9, para que eu leia a ideia completa, diz, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilos montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Como acabamos de anunciar, uma universidade confessional apenas não esconde qual é a fé, seja ela de que ordem, no nosso caso cristã, não esconde a fé que está nos pressupostos, nas bases sobre as quais se alicerça ao seu empreendimento educacional. No nosso caso, é a fé cristã e, de fato, nós acreditamos que Deus é este justo juiz que julgará os povos com justiça e a todos com equidade. Essa ideia se perde na nossa experiência quando a gente descobre que justiça passa a ser um ideal, muitas vezes utópico e, na prática, senão irrelevante e, às vezes, impossível de ser atingido. A devocional vem para animá-los no sentido de que nós não podemos desistir da justiça. Não podemos simplesmente operar o direito sem um ideal. O ideal não pode ser outro, senão, numa expressão da nossa imagem e semelhança de Deus, buscar essa justiça e equidade. Não é coisa fácil, vocês verão, ou talvez seja mais fácil do que eu estou imaginando. Essa eu deixo para o palestrante resolver. A minha reflexão caminha no sentido de mostrar a relevância do que vocês vão ouvir. Apesar de eu ter lido tudo isso e estar enfatizando a justiça e a equidade que vem da parte de Deus, e me permita falar do resultado disso. Se houver justiça no ímpeto do julgador e objetividade no julgamento, diz o versículo 8 que a criação aqui é chamada para juntos aplaudir e cantar de alegria, de júbilo. Reparem que quando a justiça se manifesta, aqueles que a assistem, respondem com louvor e reconhecimento. Se hoje nós percebemos uma certa indignação e desrespeito, graçando a nossa população, os meios de comunicação falando com tanto desdém das nossas autoridades, isso se deve à falta justamente daquilo que nós vamos ouvir. Precisamos estabelecer novamente esse ímpeto tão precioso da justiça e da equidade. A nossa perspectiva devocional é óbvio que ela vem da pessoa de Deus. Se nos espelharmos nele e buscarmos nele a referência, descobriremos que ele tem objetividade no julgamento, ele julga o mundo com justiça e os povos com equidade. E a subjetividade de Deus está restrita ao seu caráter. Deus é justo juiz. E o resultado disso é que os rios baterão palmas e os montes cantarão de alegria. Ou seja, até quem é mudo vai gritar de alegria quando perceber a manifestação da justiça. Se isso está em escala global e grandiosa e pudesse ser reduzida a uma escala humana e prática, o equivalente ainda se mantém. O povo debaixo de um justo juiz eclode em louvor e aplauso. E isso é bom para o juiz e para o julgado. Mas mais sobre isso você vai ouvir na palestra. Me cumpre dizer que, da perspectiva bíblica, esse referencial é encontrado em Deus e pode ser dele derivado. Por isso, eu rogo que, neste momento, Deus abençoe a palestra, os palestrantes ou o palestrante, os ouvintes, e, sobre todos, permaneça a benção de Deus. Grato por me ouvirem e eu me despeço por aqui. Lembrando que a gente tem muita coisa para fazer, de abrir palestra, de sair daqui. Eu estava em aula, terminei, vim para cá, mas logo, logo eu vou ter que me ausentar. Eu considero isso um peso, porque, diante da proposta, eu sempre manifesto o meu desejo de permanecer. Já contei em outras idas e vindas aqui na faculdade de Direito, que eu sou um advogado frustrado. Eu queria fazer Direito, aí Deus me chamou para a teologia. Meus pais são operadores do Direito, trabalho num tribunal. E eu sou a ovelha negra santificada da família. Saí do Direito, mas virei pastor, então ninguém pode dizer que eu me desviei. Mas, de outra sorte, satisfaço aqui os ímpetos familiares e pessoais, abrindo os eventos da FDIR, o que muito me alega. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigada, reverendo. Passamos a palavra para o diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Jean Paolo Poggio Ismânio, que dará as boas-vindas. Muito bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer as palavras do reverendo Jônatas, que, graças a Deus, tem nos acompanhado nos eventos da Faculdade de Direito. Dizer que suas palavras são sempre de justiça, de graça. Para nós é sempre uma alegria ouvi-lo. E, se não é advogado de carreira, advoga por todos nós na sua função de pastor. Eu agradeço muito a sua presença e as suas palavras, reverendo. Sempre muito bem-vindo. Também queria agradecer a presença do nosso magnífico reitor, doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que nos honra, nos dignifica com sua presença, o seu apoio à Faculdade de Direito. Muito nos orgulha, doutor Marco Túlio. Muito obrigado. Estamos procurando realizar as suas diretrizes, o seu comando, para que a Faculdade de Direito possa responder às expectativas e aos valores da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também queria agradecer ao professor Felipe Chiarello Souza Pinto, nosso pró-reitor, que foi diretor, que está na sua casa sempre quando vem a Faculdade de Direito. E tenho dito que faço apenas a sequência do seu trabalho, aquilo que foi planejado pelo professor Felipe. E, graças a Deus, nós temos conseguido realizar contento aquilo que foi por ele também desenhado. Uma alegria tê-lo aqui, professor Felipe. Queria também agradecer ao professor Carlos Eduardo Camilo, que é o coordenador da Faculdade de Direito, que está aqui presente, e que também deu todo o apoio necessário para a realização deste evento, organização da Faculdade de Direito, um brilhante evento. E agradecer muito ao professor Carlos Camilo. Agradecer também ao professor Fernando Rister de Souza Lima, pela mediação, pelo auxílio, na coordenação deste evento. Dizer também da sua importância para a nossa Faculdade de Direito. Agradecer à Cíntia e, através da Cíntia, toda a equipe, que nos ajuda sempre, os nossos colaboradores. Sem eles, nós não poderíamos realizar nada do que realizamos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Cíntia Carvalho de Menezes, pela sua presença. E também, e não podia deixar, é por último, mas é o mais importante. O nosso palestrante, o professor Cláudio Michelon, que tem uma história acadêmica impressionante. Isso vai ser dito pelo professor Rister. Mas nós todos estamos muito felizes com a sua presença. É muito importante para nós a sua presença. E mais do que isso, o tema que o professor Cláudio Michelon vai nos brindar hoje com a sua fala e a sua palestra, eu acho que, se não for o mais relevante, é um dos mais relevantes para a nossa atualidade jurídica. De forma que, de fato, hoje é uma verdadeira aula magna para a nossa faculdade, para os nossos alunos, para os nossos professores. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio Michelon. Muito obrigado. E também faça parte do Mackenzie, também, sempre que possível. Para nós vai ser um motivo de muita alegria. Muito obrigado a todos. Um bom evento para todos nós. Convidamos agora o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para fazer sua saudação. Muito obrigado, Cíntia. Quero cumprimentar a todos. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a essa aula magna da Faculdade de Direito da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu cumprimento especialmente os pro-reitores Marcelo Bueno, da nossa Pro-reitoria de Extensão e Cultura. Também o professor Felipe Chiarello, ex-diretor dessa casa e atualmente nosso pro-reitor de pesquisa e pós-graduação, que tem feito um trabalho muito forte, muito bacana, em prol do fortalecimento das nossas ações de pesquisa, pós-graduação e inovação. O professor Marcelo tem feito um trabalho também especial no campo da cultura, no campo do investimento em grandes e importantes projetos de extensão que têm notabilizado a trajetória da Universidade por tantos anos. Eu quero cumprimentar o professor Ismânio, diretor dessa faculdade, que tem a dirigido com tanta sabedoria, com tanto zelo, cuidado, investindo não somente no aprimoramento de todos os projetos que estão sobre os seus cuidados, mas também tem um jeito todo especial de se relacionar com as pessoas, de cuidar das pessoas, dos seus alunos, dos seus professores e também do relacionamento com o mundo do direito daqueles que estão fora, mas também estão dentro da nossa Universidade. Junto com ele, eu cumprimento o professor Carlos Camilo, também o professor Fábio Bechara, ambos têm feito um trabalho especial à frente, seja do curso de graduação em direito ou do programa de pós-graduação em direito político e econômico. Em nome dos professores Camilo e professor Bechara, eu aqui cumprimento todos os docentes da faculdade de direito e também todos os funcionários dessa escola. Quero agradecer a presença e palavra abençoadora e sábia que nos trouxe o reverendo Jonas Abdias de Macedo. Eu tenho dito que a universidade é especial por isso, apesar, além de investir na oferta, no desenvolvimento de atividades de ensino da mais alta qualidade e também pesquisas da mesma ordem que impactem a sociedade, nós temos o nosso hábito de trazer a palavra de Deus. Deus é o dom de todas as coisas e é o dom dessa universidade também. E a sua palavra, ela é sempre água para descedentar a nossa sede, é sempre alimento para nutrir o nosso dia a dia, orientar nossas ações, seja diante de Deus, seja diante dos homens. Então, eu creio que é muito importante essa palavra que ele nos trouxe nessa manhã. Cumprimento o professor Fernando Rista, que moderará esta aula magna, especialmente o professor Claudio Michelon. Agradeço imensamente, professor, a sua presença conosco aqui. Muito obrigado pela palestra que irá proferir. Aos alunos e alunas, sejam eles veteranos ou os caluros que começaram as suas trajetórias conosco, nossos cumprimentos também. E aqueles que também compõem o Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Quero dizer que a Faculdade de Direito Mackenzie é uma das faculdades de direito mais respeitadas do nosso país. Conta com professoras e professores da mais alta qualificação e reconhecimento social. Possui um vasto rol de contribuições dadas ao nosso país, seja por meio dos profissionais que têm formado regularmente e o têm feito com muita galardia, por meio dos trabalhos acadêmicos e técnicos produzidos por seus alunos e professores, e mesmo pela atuação brilhante dos muitos dos seus docentes e egressos nas diversas e importantes posições do mundo do direito. Por isso, eu encerro minhas palavras, me dirigindo especialmente aos alunos que entraram conosco nesse primeiro semestre de 2021, dizendo que vocês fizeram a escolha certa. Creio que foi uma das melhores decisões da sua vida estudar conosco e nossa faculdade com nossos professores. Desejo, por fim, que esta aula magna seja um sucesso na vida de todos que fazem esta amada escola, certo de que assim o será. Desejo um bom evento a todos. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. A palavra está com você, Cíntia. Obrigada, Reitor. Agora, convidamos o professor doutor Fernando Rister, que fará a moderação das atividades dessa aula magna, bem como para apresentar o palestrante com uma breve leitura de seu currículo. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação enorme fazer parte dessa aula magna e poder apresentar um palestrante como o professor Cláudio Michelon. Mas antes, seguindo o protocolo, agradeço pelas sábias palavras do reverendo Jonathan. Inclusive, ontem eu já tive o privilégio de estar em outro evento com ele, então eu já fui, dessa semana, duplamente abençoado e motivado pelas suas palavras, que sempre nos tocam o coração lá no fundo. Saúdo o nosso magnífico reitor, o professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, sempre muito generoso e atencioso com a nossa Faculdade de Direito. Saúdo os pró-reitores, o professor Marcelo Bueno e o professor Filipe Chiarello, nosso sempre ex-diretor da nossa faculdade. O nosso comandante na Faculdade de Direito, o professor Jean-Paul Gismanio. Também saúdo o meu prezado colega e coordenador, o professor Carlos Eduardo Camus. E, em especial, saúdo todos os nossos queridos e queridas alunos. A razão de estarmos aqui é justamente vocês. Tudo que a faculdade, tudo que a nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie faz é pensando, preocupada com o bem-estar, com a evolução, não só cultural, a evolução cultural, intelectual, mas também a evolução espiritual. Então, é uma alegria imensa recebê-los aqui nessa aula magra. Professor Cláudio, muito, muito obrigado pelo aceite de proferir essa aula magra. E apresentá-lo é um prazer muito grande e, de uma certa forma, muito fácil. Não por mim, mas pela sua trajetória. O professor Cláudio Michelon é professor de teoria do direito, de filosofia do direito, uma das universidades mais importantes do Reino Unido. Sem sombra de dúvida, uma faculdade que está lá há quase 600 anos. Foi fundada na Escócia, a Universidade de Andimburgo. Ele é o diretor do Centro de Teoria do Direito da Universidade de Andimburgo, um dos centros mais importantes no estudo da teoria do direito. O professor Cláudio Michelon, brasileiro, gaúcho, fez a sua trajetória inicial no Rio Grande do Sul e depois fez o seu doutorado com um dos grandes teóricos do direito, Neymar Kornick, e, gradativamente, foi criando o seu espaço em nível nacional e internacional até que, aos poucos, chegou ao maior cargo que um professor pode chegar dentro de uma universidade, o cargo de professor titular ou professor catedrático, ou como vocês preferirem. O professor Cláudio já é alguém que eu leio já há algum tempo. Em especial, tem um livro que eu gosto muito que chama Aceitação e Objetividade. É um livro extraordinário, mas é um livro extraordinário porque ele conta os seus pontos de partida e de onde ele sai. A visão do professor Cláudio sobre o direito, ele tem pensado muito a formulação, a construção de uma teoria do direito, mas uma teoria do direito que dialoga com a sociedade, que a dialoga com aspectos sociais. e um dos pontos de partida da sua teoria do direito, justamente, foi a reforma protestante. A reforma protestante trouxe, entre outros fenômenos culturais, históricos, um repensar sobre o pensamento. E esse repensar sobre o pensamento tem formado uma legião, uma quantidade enorme de pensadores que tem refletido sobre o papel do direito e, sobretudo, sobre o papel da ciência. Então, o professor Cláudio, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui na nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Faculdade de Direito, hoje, é sua casa. Sinta-se em casa. Os nossos alunos são os seus. Uma excelente palestra. Muito obrigado, Fernando, pela gentil introdução e pelas gentis palavras. Eu queria cumprimentar todas as autoridades, na pessoa do magnífico reitor, o professor doutor Marco Túlio do Castro de Vasconcelos. E, para evitar ter que falar de todos os nomes da NOVO, eu vou me reportar, então, ao reitor e, na pessoa dele, cumprimentar a todos. Eu queria agradecer, especialmente, agora, no começo da palestra, ao professor João Paulo Osimânio e ao professor Fernando por terem estendido a mim esse convite. É realmente, não só honroso, é, certamente, honroso. Muito honroso. Mas não é só honroso, é uma oportunidade que eu tenho de discutir algumas inquietações, alguns problemas que têm me incomodado nos últimos 30 anos e sobre os quais eu tenho mais clareza eu acho, agora, mas que vão continuar me incomodando nos próximos 30 anos. E eu queria agradecer a possibilidade de repartir essas inquietações, repartir esses problemas com a comunidade acadêmica do Mackenzie. É engraçado, o problema maior da subjetividade do juiz para mim é justamente o fato de que há uma certa noção de subjetividade que se é aplicada a Deus, ela é fácil para entender. A subjetividade de Deus é, por definição, perfeita. Nós não temos essa característica, nós não somos perfeitos. E isso é um problema. Quando Jesus vai para os trabalhadores nas linhas, o mesmo salário para os trabalhos completamente diferentes. Então, quando ele convida os trabalhadores para eles começarem a trabalhar às nove da manhã em outro grupo, ao meio-dia, em outro grupo, uma hora antes de terminar a jornada de trabalho e dar a todos um denário para nós, soa muito estranho. Como é que é possível que isso seja justo, que essa subjetividade tenha atingido algum tipo de justiça? E é na percepção do que está, então, Jesus Deus está respondendo, que é a necessidade do trabalhador, um denário e o dinheiro que se precisa para viver um dia em Roma, ou naquele período de Roma. Nos revela algo sobre nós, sobre a nossa incapacidade, ou sobre a nossa... E esse é um problema. O problema é que nós temos de tomar decisões que são objetivamente justas e nós não somos objetivamente infalíveis, perfeitos. De fato, a coisa pode ser mais perigosa, mais problemática do que se pensa. Há mais ou menos cem anos atrás, na verdade, 101 anos atrás, um dos maiores filósofos do direito da história da humanidade, mas certamente do século XX, um americano chamado Carl Llewellyn, ele escreveu que os efeitos de um café da manhã um pouco pesado podem ter mais influência na decisão de um juiz do que todos os códigos ou leis de conduta que um mau café da manhã pode gerar uma condenação de uma maneira tão provável quanto um artigo do Código Penal. ou seja, e o que ele está nos dizendo, brincando nessa brincadeira que expressa o antigo ditado de que a decisão do juiz depende mais do que ele tomou no café da manhã do que de qualquer livro de direito, o que ele está expressando é uma angústia que dominou o século XX. O século XX é o século que é dominado pela angústia na filosofia do direito, mas para todos aqueles que, como eu, tiveram uma prática do direito também, na prática do direito a angústia sobre como é possível arredondar esse quadrado, como é possível enquadradar esse círculo. Nós temos inclinações subjetivas, nós temos desejos, nós temos formas de percepção, nós percebemos o mundo de maneira diferente, nós temos emoções, reagimos emocionalmente de maneira diferente, nós temos situações bem contingentes como, por exemplo, indigestão que afeta o nosso humor, a nossa capacidade de ver o mundo de uma certa maneira, como é possível pensar que a subjetividade do julgador tenha um papel preponderante e ao mesmo tempo manter essa ideia de que o direito é algo que tem um valor objetivo, que não é simplesmente o resultado de coisas transitórias, as características subjetivas transitórias, e às vezes tão transitórias que tem a ver com a dieta do juiz que está decidindo. essa brincadeira do Llewellyn em 100 anos atrás, 90, 10 anos atrás, ou seja, 90 anos depois de ele ter feito essa brincadeira e ter articulado, porque ele é um dos realistas americanos, ter articulado essa brincadeira numa teoria do direito sobre a decisão judicial que nós vamos discutir rapidamente depois, depois de ele ter feito isso, 10 anos atrás, portanto, em 2010, um grupo de psicólogos cognitivos israelenses para aqueles entre nós que achavam que isso era só uma metáfora, uma fantasia, um grupo de psicólogos cognitivos israelenses fez uma pesquisa e por sete meses acompanhou um painel de juízes, uma câmara de juízes que em Israel estava encarregado de decidir sobre se o acusado poderia responder o processo em liberdade ou não. Ele teria que ficar na prisão enquanto eles fizeram os modelos, os juízes, os casos, controlaram variáveis e eles chegaram à conclusão de que as decisões dos juízes para casos similares mudavam radicalmente depois dos coffee breaks que os juízes tinham. Os juízes eram muito mais prováveis que eles deixassem a pessoa e corresponder ao processo de liberdade se fosse logo depois de eles terem tido a ingesta de açúcar deles. que são dois coffee breaks, um de manhã e um de tarde e logo depois desses coffee breaks durante sete meses com vários juízes havia uma correlação estatística clara entre a dieta do juiz e a decisão que foi tomada no caso concreto. pois bem eu queria na aula de hoje perguntar tentar enfrentar quatro questões em primeiro lugar essa pesquisa nos mostra que a subjetividade pode influenciar mas ela é realmente determinante qual é a evidência que nós temos de que a subjetividade pode ou talvez controle todo o conteúdo de uma decisão qual é a evidência empírica que nós temos essa é a primeira questão segundo se isso for verdade se é verdade que a subjetividade do julgador tem uma influência na decisão qual é o problema com isso qual é o tipo de problema os tipos de problema que surgem disso esse é o segundo problema que eu gostaria de enfrentar qual é o problema com a subjetividade se é tão preponderante se é que ela é preponderante terceiro eu gostaria de tentar explicar pra vocês brevemente como é que a teoria do direito no século XX enfrentou o problema a teoria do direito no século XX encontrou uma maneira muito engenhosa de enfrentar o problema e eu vou tentar mostrar e isso é o que muitos autoteóricos de direito hoje em dia especialmente de língua espanhola mas genericamente chamam de teoria padrão da decisão judicial teoria padrão teoria estándar e essa teoria tenta explicar o espaço da subjetividade e da objetividade como sendo como nós vamos ver daqui a um pouco terceiro ponto como sendo não sendo não sendo um completo conflito finalmente no quarto ponto que eu gostaria de tratar hoje eu gostaria de discutir um pouco essa teoria estándar porque me parece que essa teoria estándar ela passa um mau julgamento sobre a subjetividade ela não entende as oportunidades que a subjetividade dá eu gostaria de falar um pouco então nessa última parte sobre um novo movimento que tem surgido nos países de língua inglesa mas mais abrangentemente que é o movimento da chamada jurisprudência das virtudes da arte de jurisprudência das virtudes então esses são quatro pontos que eu quero tratar com vocês é um roteirinho bem fácil de seguir é verdade que a subjetividade influencia muito qual é o problema em a subjetividade do juiz influenciar tanto como lidar com isso na teoria padrão a teoria que hoje em dia é a teoria dominante sobre argumentação e decisão judicial e terceiro essa teoria padrão mostrar que nessa teoria padrão apesar de ela ser boa e ter que ser muito útil mostrar as rachaduras os pontos cegos se eles preferirem dessa teoria padrão e demonstrar que no lugar onde existem esses pontos cegos talvez haja espaço para pensar um pouco melhor sobre a subjetividade de uma maneira construtiva dentro da decisão judicial pois bem deixa eu só antes de começar a tratar das quatro perguntas deixa eu só esclarecer o que me interessa aqui e acho que o que deve interessar vocês é óbvio que eu não estou interessado porque é óbvio a resposta na parte da subjetividade de juiz que pode por vezes não thankfully graças a Deus não muito frequentemente mas que pode de alguma maneira influenciar mas que não nos interessa tanto que é o juiz que deixa seus interesses prevalecerem sobre o seu interesse privado em patrimônio ou em reputação ou em honra ou em algum outro benefício prevalecer sobre o seu interesse em aplicar o direito o juiz que me interessa aqui é o juiz cuja subjetividade é engajada com o direito ele quer achar a solução juridicamente melhor ele não precisa nem acreditar que sempre há uma solução juridicamente melhor talvez ele acredite que alguns casos são juridicamente insolúveis ou que muitos casos mas esse juiz que me interessa não é o juiz que recebe propina ou o juiz que tem algum outro defeito de caráter que o impede de tentar aplicar o direito ou tentar encontrar uma solução juridicamente adequada para a situação o juiz que me interessa o juiz está tentando ele está tentando encontrar a solução juridicamente adequada mas ainda assim a sua subjetividade pode ser determinante então para esses outros juízes que são a minoria se é que você pode falar a minha irmã é juíza no Rio Grande do Sul e conhecendo ela e os colegas dela muitos amigos meus são juízes eu vejo que a regra da magistratura é a regra de pessoas que tentam aplicar o direito há exceções como há exceções em qualquer profissão pessoas que não dão respeito ao cargo que tem mas a regra da magistratura é uma regra de pessoas que estão tentando encontrar a solução juridicamente adequada para os casos que tem no Brasil e em outros lugares do mundo também esse juiz que respeita que honra a sua função esse juiz me interessa e é dessa subjetividade que eu quero falar a resposta para outra subjetividade frequentemente é a polícia então isso não me interessa tanto é uma solução mais clara o que me interessa mais é eu agora quero aplicar o direito mas ainda assim parece que a minha subjetividade como os juízes de Israel querem encontrar a solução correta sobre prisão durante o curso do processo mas às vezes se deixam influenciar de modo estatisticamente comprovável por questões que não tem nada a ver com o acusado com o crime com nada a não ser o café ou o café na tarde pois bem a subjetividade pode ser determinante o século XX se inaugurou em vários países do mundo com uma ideia de que uma teoria completa da decisão judicial o que é a teoria da decisão judicial ela é uma teoria que deve ser deve dar conta somente de como as intuições as emoções reações emotivas os os traços de personalidade as inclinações para agir de uma certa maneira ou de outra como elas influenciam a decisão a ideia é que uma explicação da decisão com base em lei essa decisão é uma decisão que se seguiu do artigo 20-121 do código penal do artigo 32 do código civil essa é uma explicação ruim explicação não só incompleta mas desnecessária porque o que determina a decisão são esses fatores subjetivos os realistas americanos articularam isso talvez da maneira mais sofisticada Rescue Pound Oliver Wanda Holmes vocês lembram talvez de ter ouvido isso não para os primeiros anistas imagino mas como é que o Holmes dizia a vida do direito tem sido experiência e não lógica não é sobre os argumentos que o direito se constrói não é sobre as fontes é sobre a experiência sobre as intuições dos juízes sobre o senso de justiça que o juiz tem e esse movimento não foi só americano os professores são familiarizados com isso na Alemanha a tal escola de Freirecht em que os juízes dizem que eles têm que decidir como eles acham que é certo porque eles têm eles eles conseguem perceber o que é justo na situação a gente tem toda a reação de François Genin e de René Salé na França tentando explicar como critérios de interpretação dependem do julgamento subjetivo de um julgador etc então o que esses realistas queriam produzir é uma teoria da decisão jurídica que não precisasse falar do direito falar só do juiz isso faz algum sentido mas vocês vão ver que de vez em quando meu gauchismo vem à tona com Buenas e Tchê vocês me perdoem eu saí do Rio Grande do Sul faz 15 anos mas como se diz em inglês pode tirar o rapaz do Rio Grande do Sul mas não pode tirar o Rio Grande do Sul de dentro do rapaz então eu acabo tendo esses vícios de linguagem me perdoem então qual é a evidência que nós temos de que a subjetividade seja tão preponderante e não me interessa tanto a subjetividade como no caso dos israelenses que foi uma coisa a ver com comida e dieta tem coisas muito mais sérias será que nós temos certas vieses ou certos preconceitos ou certas formas de ver o mundo que nos cegam para ver propriedades relativamente juridicamente importantes em casos concretos será que há certas maneiras de ver o mundo que distorcem a visão do mundo nos últimos 30 anos o vencedor do prêmio Nobel de economia o Daniel Kahneman e o Tversky que trabalhava com ele e tantos outros que eles criaram uma escola chamada hermenêutica heurística desculpa heurística e viés em português heuristics and biases e o volume de pesquisa que se fez sobre certas maneiras de percepção distorcida que nós humanos temos sobre como reagir a certos ímputos julgamentos questão de memória e essa eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho só para vocês terem uma noção do que está acontecendo mas eles perceberam diversos que eles chamam de biases ou vieses que são racionalmente não percebidos pelas pessoas que têm os vieses os vieses a pessoa que tem o viés não entende eu vou fazer um experimento com todos vocês e eu não vou usar é só um experimento eu vou ter desculpa deixa eu ser justo aqui e evitar o plágio eu vou repetir um experimento aqui para vocês um experimento do próprio Kahneman é um experimento que se chama Linda eu vou dizer para vocês vou falar para vocês três ou quatro coisas sobre Linda e eu vou pedir para vocês pensarem sobre duas alternativas duas descrições da Linda e vocês na cabeça de vocês ou no papel se vocês estiverem do lado pensem qual descrição vocês acham que é mais provável que seja verdadeira ok? a Linda é uma mulher de 31 anos ela é bastante comunicativa ela é muito inteligente ela terminou a sua graduação em filosofia enquanto ela era estudante ela estava profundamente preocupada com questões de discriminação justiça social injustiça e também ela participou até de algumas demonstrações sobre protestos antinucleares bem? isso é o que vocês sabem da Linda eu pergunto para vocês o que é mais provável que seja verdadeiro 1 letra A que ela seja uma caixa de banco alternativa 1 alternativa 2 letra B que ela seja uma caixa de banco e que ela seja ativa no movimento feminista escrevam aí A ou B pois bem o experimento foi conduzido pelo Kahneman com estudantes de psicologia e de outras áreas de estatística por exemplo acho que se não me engano na MIT portanto uma das melhores universidades do mundo qual resposta vocês acham então que ele faleceu obviamente que a maior parte das pessoas vocês provavelmente colocaram letra B letra B parece ser mais coerente com o que a gente está falando sobre a Linda com o seu ativismo etc mas é obviamente que do ponto de vista estatístico de probabilidade B não pode ser verdadeira não? porque qual é a probabilidade que ela seja só A ou que ela seja A mais B na primeira alternativa ela é uma caixa de banco na segunda ela é uma caixa de banco também e ativa no movimento feminista a não ser que tenha 100% de chance dela ser ativa no movimento feminista em cujo caso a probabilidade é idêntica a probabilidade maior é que ela seja caixa de banco entre essas duas alternativas a chamada falácia da disjunção a gente não está quando a gente faz julgamentos desse tipo a gente tem atalhos a gente não está pensando no modelo matemático no modelo estatístico ou em probabilidades a gente julga a probabilidade com base no que parece mais coerente com o que nós sabemos da linda mesmo que estatisticamente isso seja menos provável é menos provável e mesmo que ela tivesse 100% de chance de ser uma ativista feminista o que não é verdade estatisticamente mesmo que fosse ela não teria mais chance de ser isso do que ser caixa de banco mais feminista ela já é caixa de banco então nos estudantes da MIT de estatística estudantes que estudam estatística 70% responderam como a maior parte de vocês provavelmente respondeu com letra B isso demonstra que nós às vezes quando nós tomamos decisões fazemos julgamentos identificamos o que é relevante o que não é relevante fazemos julgamentos sobre probabilidades ou estatística vários outros tipos de julgamento nós usamos atalhos não, esses atalhos não são coisas ruins são conquistas revolucionárias provavelmente porque a gente se adaptou a gente consegue tomar decisões às vezes rapidamente a gente pega esses atalhos a gente não fica fazendo cálculos matemáticos na nossa cabeça a gente precisa dessas heurísticas para poder tocar a vida mas como elas são atalhos elas frequentemente nos levam a soluções distorcidas elas funcionam em 90% dos casos provavelmente mas não mas elas são dramaticamente ineficientes em uma outra porcentagem de casos eu não vou chatear mais com vocês com esses experimentos mas a literatura agora é vasta nós temos coherence biases ou seja viéses de coerência nós tendemos a não ver coisas que não entram não são coerentes com as outras crenças que nós temos nós temos confirmation biases ironicamente alguns psicólogos começaram a usar modelos estatísticos para identificar que alguns experimentos do próprio pessoal lá do Kahneman eles estavam eles mesmos bias eles mesmos tinham vieses eles estavam distorcendo os dados sem querer porque eles julgavam mal o grupo estatístico que eles tinham que o grupo de gente que eles tinham que fazer para ter uma estatística confiável e em todo caso o ponto aqui não é esse o ponto é que aparentemente nós temos dezenas centenas possivelmente milhares de vieses que nós não temos consciência e que tem um papel determinante em todos os julgamentos que nós fazemos no direito especificamente um sujeito chamado Brachinsky ele fez uma série de experimentos eu vou dar para vocês um experimento esse um experimento interessante então o juiz ele foi obrigado no congresso de juízes eles entregaram para esses uma quantidade enorme de juízes formulários com casos e eles tinham control groups grupos de controle ou seja eles tinham lá 300 juízes 150 tinham que fazer o julgamento com base em um material e 150 com outro material eles tinham que ver qual era a diferença a questão era a seguinte grupo 1 esse perito diz algo sobre o bem-estar de uma criança e esse outro perito diz o contrário sobre o bem-estar de uma criança os dois currículos foram feitos para ser mais ou menos similares então as universidades não eram a mesma universidade mas eram universidades que tinham o mesmo ranking a experiência era mais ou menos a mesma o que não era então o que eles esperavam desse grupo é ver que todos os juízes iam mais eles tinham que perguntar em qual dos dois eles confiavam mais como eles eram muito próximos estatisticamente o que eles esperavam era ter mais ou menos meio a meio como os currículos eram muito próximos então eles esperavam que os juízes deviam ser mais ou menos meio a meio e de fato se dividiram meio a meio ótimo exatamente como o modelo estatístico prevê porém eles tinham um outro grupo nesse outro grupo de juízes eles tinham os mesmos dois experts peritos mas eles adicionaram mais um perito que era muito ruim não muito ruim mas tinha um currículo claramente inferior no lado do primeiro perito perito A o mesmo perito mais esse outro sujeito que era muito ruim e a pergunta era a mesma quem é melhor o A ou o B o C só era informado ninguém perguntava nada sobre o perito C só perguntavam quem é melhor o A ou o B mesma pergunta que os outros tinham e a resposta foi muito significativamente no sentido de que o A era muito melhor e o que eles identificaram foi o que eles chamam de viés de contraste a gente uma das coisas que nós fazemos na nossa cabeça é substituir questões como a questão de saber qual dos dois grandes nomes era muito difícil responder porque eles são muito próximos a gente troca essa questão o A é melhor que o B pela questão o A é melhor que o C e o A é muito melhor que o C então a gente faz o que eles chamam de substitution a gente troca a questão a gente faz isso sem querer sem pensar a gente acha que está respondendo a questão A ou B e a gente está na verdade respondendo a questão A ou C isso ficou comprovado em vários experimentos que eles mostraram que os juízes todos tinham esse bias não todos desculpa que estatisticamente muitos juízes tinham bias e é importante para mim daqui a 10 minutos ou 15 minutos que vocês lembrem disso há claramente um bias mas nem todos os juízes foram enganados por isso pelo contraste pois bem se isso é verdade se é verdade realmente que toda essa investigação empírica que nós temos agora disponível nos mostra que há diversos aspectos da nossa subjetividade que não são variáveis que nem café da manhã mas são bastante profundos dentro de nós e que influenciam radicalmente decisões que nós tomamos qual é o problema disso para um juiz? muito rapidamente o problema é fácil explicar o problema é o seguinte nos últimos 250 anos nós ficamos tentando construir o centro de todos os valores políticos que nós construímos para nós mesmos no oeste depois da revolução francesa tem essa ideia de um estado de direito essa ideia de que eu não vou ser governado por um barão por um lord por um rei eu vou ser governado pelo direito o estado do direito não é uma em inglês eu acho que na verdade explica melhor porque em inglês é o contraste the rule of law o governo do direito ao invés do rule of man o governo dos homens the rule of law not the rule of man esse é o ideal o ideal é que nós não vamos ser simplesmente governados por pessoas nós vamos ser governados pelo direito não é mais um barão um visconde que vai nos dizer que a gente deve fazer isso ou aquilo as mesmas pessoas que nós seguimos são pessoas cuja autoridade vem do direito então dentro do ocidente esses são valores centrais se agora nós ficamos dizendo não, mas os juízes decidem de acordo com o que está na cabeça deles isso é um problema para a ideia de estado de direito a ideia mesmo de que é um estado de direito de que é um governo do direito não um governo dos homens parece entrar em um choque com essa ideia de que a subjetividade do juiz é tão preponderantemente poderosa essa segunda parte da palestra que demorou basicamente 30 segundos mas é fácil entender é fácil entender portanto o problema é se a subjetividade do juiz influencia tanto a decisão mesmo do juiz que respeita o seu ofício mesmo do juiz que não é um corrupto o juiz que respeita o seu ofício se a subjetividade é tão importante como é que a gente pode manter que há um estado de direito e não simplesmente a contingência da subjetividade de umas pessoas dominando outras pessoas pois bem eu falei pra vocês que a terceira parte que vai ser rápida também é como a teoria do direito no século XX enfrentou esse problema é um problema vocês estão vendo o problema não é um problema que nós enfrentamos no dia a dia como é que a teoria do direito enfrentou esse problema a teoria do direito teve mesmo quando a resposta começou a ser produzida na década de 50 quando em reação aos realistas americanos aquele pessoal que já tinha teorizado sobre isso a gente nem tinha tanta evidência empírica que os cafés da manhã e as vieses influenciam tanto agora o problema ficou mais urgente nos últimos 30 anos o problema ficou mais urgente nós não podemos mais nos dar o luxo de viver num mundo em que a gente acha que a subjetividade do juiz pode ser completamente eliminada do processo de decisão isso está provado que não tem como empiricamente de maneira que os realistas não tinham provado empiricamente eles só intuíram isso mas já na época antes de toda a prova empírica um grupo de filósofos do direito começou a montar uma estratégia para responder ao problema o principal nome é também americano um sujeito chamado Wasserstrom eu chamo americanos para mim chamariam de Wasserstrom eles usam o W mas o nome é alemão e o Wasserstrom ele diz o seguinte ok uma teoria do direito que fosse puramente predicada em leis ou para a teoria da decisão judicial que explicasse toda a decisão judicial pretendesse explicar toda a decisão judicial com base em leis e argumentos lógicos e argumentos paralógicos às vezes não é suficiente tudo bem claro não deu não vai funcionar temos muita evidência de que tem mais coisas a acontecer mas o que a gente pode fazer é o seguinte a gente pode imaginar que há duas maneiras de explicar a teoria do direito a decisão judicial duas maneiras duas maneiras que não estão em competição elas explicam aspectos diferentes da decisão nenhuma prevalece sobre a outra nem a outra prevalece sobre a primeira elas explicam aspectos diferentes como explicar a superioridade é diferente por exemplo se eu fosse explicar para vocês a superioridade do Internacional de Porto Alegre sobre todos os times do mundo isso é unilateral e verdadeiro objetivamente verdadeiro mas aqui o que eles estão dizendo é que não há uma explicação única para a decisão judicial há dois tipos de explicação uma explicação é a explicação que se dá sobre como o juiz chegou à decisão ela é baseada na ideia de causalidade isso é um problema para psicólogos sociólogos é um problema de explicar o que gente como Kahneman estuda a cabeça dos juízes Jostrinsky estuda a cabeça dos juízes isso é um problema de explicar como o juiz chegou à decisão é um problema empírico como o juiz chegou à decisão isso é perfeitamente é um projeto bom perfeitamente factível e tem sido feito nos últimos 30, 40 anos de maneira quase obsessiva mas há uma outra maneira de pensar a decisão essa não é uma maneira descritiva não é um problema sobre como a decisão foi tomada não é um problema sobre as causas e efeitos que geraram a decisão o problema é normativo essa é uma boa decisão ou uma decisão ruim essa é a decisão que deveria ter sido tomada ou não é a decisão que deveria ter sido tomada essa avaliação não é um problema para psicólogos o psicólogo pode avaliar se o cara foi deficiente isso é um problema para juristas e filósofos eu acho mas para juristas o jurista ele não avalia se o juiz se a cadeia de pensamentos os preconceitos ele não avalia isso ele avalia o jurista avalia se a decisão pode ser justificada ou não essa diferença a diferença que foi exportada desculpa importada pelos juristas pelo Vassers é uma filosofia da ciência e vocês vão ter uma ideia melhor se eu der um exemplo para vocês a ideia é do Archimedes o Archimedes vocês lembram do Eureka o sujeito tomou um banho de banheira por que eu estou mais leve aqui na banheira é porque o meu peso está diminuído do volume da água que eu desloquei ele teve um momento de insight ele pensou aquilo e chegou à conclusão tem vários neurônios que explodiram no cérebro dele para chegar à essa conclusão mas isso não justifica isso foi um insight um momento de descoberta vamos dizer assim se isso é verdade ou não depende de uma série de experimentos contraprovas tem um método para saber se o que ele falou é verdadeiro ou não o que ele falou é verdadeiro ou não mas a gente só sabe depois de testar esse negócio tem todo um método científico para isso então na ciência se chegou à conclusão de que há essas duas coisas o momento de descoberta e o momento de justificação o momento em que eu descubro o insight e o momento em que eu em que eu justifico o insight e o porquê que ele é verdadeiro porque muitos insights que a gente tem como vocês sabem são bobagem nem todo insight é um insight às vezes é só um pensamento idiota que nós tivemos e que nós não temos coisas que não explicar e aí o que nos resta é pedir desculpas ou mudar de ideia ou ambos provavelmente mas é uma descoberta é uma tensão entre essas duas coisas a descoberta e a justificação e o que o Vasselström diz e que depois McCormick usa Manuela Tienza usa todos os grandes o Alexi todo mundo que trabalhou com teoria de argumentação vai usar o mesmo modelo é verdade que os analistas americanos dizem que a subjetividade influencia muito mas o que o jurista tenta fazer não é controlar a cabeça do juiz é controlar a decisão do juiz saber se ele é bobo em fazer críticas a essa decisão publicar artigos contra ela ou a favor dela explicar como advogado explicar para o tribunal de apelação o que que estava errado a decisão explicar os erros que foram cometidos depois indo nos forços superiores é isso que o advogado faz o advogado está preocupado com o contexto de justificação não com o contexto de descoberta então o que o resultado dessa standard picture é simples subjetividade foi alijado das faculdades de direito as faculdades de direito não trabalham mais com isso não sei se vocês na McKenzie já saíram do padrão que segue toda a faculdade de direito nos últimos 100 anos mas concessão de algumas faculdades americanas a ideia de que ficar estudando a subjetividade do juiz não é o que se faz na faculdade de direito isso é tudo direito para saber se a gente pode se aquela decisão que foi tomada pode ser justificada ou não que argumentos a gente pode criar contra a decisão a favor da decisão e assim por diante pois bem então a gente chega a uma situação em que a teoria standard diz que a subjetividade do juiz é problema para cientistas e que filósofos e advogados se preocupam com a justificação da decisão todos são felizes com isso o que a gente tem uma teoria muito mais complexa que vê dois aspectos diferentes da decisão e que mantém uma ideia de objetividade da decisão nos nossos critérios de avaliação da decisão e respeita a subjetividade do decisor que está lá incomodado com seus problemas psicológicos e tem que tomar uma decisão pois bem a última coisa sobre a qual eu quero falar com vocês e vai demorar um pouco eu vou só sugerir a última coisa é tem algo errado nessa a teoria standard ela parece sedutora ela organiza tudo ela dá um espaço para todos ela se satisfaz aparentemente a paz de todos mas eu acho que há algo estranho algo que não está sendo tomado em conta pensem em três problemas bem como é que o juiz identifica os casos os fatos relevantes num caso complexo milhares de fatos envolvidos alguns nem são evidentemente apresentados ao juiz ou advogado o juiz tem que imaginar se estão lá ou não como é que ele identifica desses fatos todos o que é relevante deixa eu dar um exemplo para vocês não de um juiz mas o tempo que eu advoguei no Brasil uns anos atrás advogado não parecerista essas coisas ainda acontecem mas advogado de litigância e um cliente meu eu não vou dar todos os detalhes para a questão de competencialidade obviamente mas um cliente meu contratou dois grandes escritórios o nosso e outro escritório com oito advogados envolvidos para discutir uma decisão um juiz de São Paulo tinha decidido que que a companhia teria que alterar todos os rótulos do seu produto todos os rótulos do seu produto e teria que fazer isso 24 horas depois de publicada a decisão 24 horas depois de publicação alterar todas as embalagens o cliente foi em desespero ele disse olha a gente demora três meses para produzir essas embalagens para importar elas de onde tem que importar eu vou ter que tirar o meu produto do mercado por três meses eu vou falir meus clientes meus competidores vão então o sujeito disse olha essa é a hora que eu invisto em um advogado contratou quatro advogados muito bem pagos de um escritório quatro advogados muito bem pagos de outro escritório dois escritórios rivais botou eles na mesma sala e só saiam com uma solução daí eu não posso eu estou quebrado então nós estávamos lá e aí e tentamos tudo não, não se a gente faz o seguinte a gente faz uma a gente faz agora a gente apela aí ele vai negar o efeito suspensivo a gente agrava vai para o tribunal de justiça a gente consegue atravessar daí um agravo regimental a gente tentou todas as possibilidades para tentar salvar o negócio do cliente a gente passou mais de um dia sem conseguir chegar a qualquer tipo de solução que não ia demorar pelo menos dois meses para resolver dada a morosidade do judiciário que não é culpa do judiciário é culpa dos recursos não que tem mais dois meses e a companhia não tinha solução e um colega do meu escritório que chegou mais tarde o melhor advogado do que eu já trabalhei eu acho ele chegou atrasado na reunião chegou mais tarde e quando ele chegou lançamos um calor da discussão e ele parou ele olhou os documentos olhou os blocos e lá pelas tantas ele disse só um pouquinho isso aqui é uma decisão condenatória mas tem alguma coisa nessa decisão que parece uma liminar uma obrigação de fazer uma coisa meio mandamental nas cautelares quando eu tenho uma ordem desse tipo isso é uma cautelar mas nas cautelares quando eu tenho uma ordem desse tipo eu tenho que ter intimação pessoal eu não posso ter uma publicação tem que ter intimação pessoal então o que segue já consegue falar com o juiz e dizer olha não dá pra ser da intimação pessoal porque demora um mês ou dois pra fazer a intimação pessoal e daí a gente resolve o problema de embalagem não tem problema naquele momento que ele falou aquilo aquela peculiaridade daquele caso que era atípica parecida com algo que a gente não estava falando a gente não estava falando a gente não estava falando sobre cautelares a gente não estava falando sobre decisões condenatórias em procedimentos em ações de conhecimento no momento que ele percebe isso todo mundo estava discutindo fazer as cinco horas todo mundo naquele momento mas é isso esse fato realmente é isso de fato não só nós concordamos com isso nós imediatamente escrevemos uma petição vamos falar com o juiz doutor não seria o caso da intimação pessoal em vez de publicação como o senhor colocou aqui e está claro você tem razão não devia ter feito isso claro nos embarques de declaração ele altera para a intimação pessoal e a solução foi encontrada essa solução foi encontrada por sete advogados relativamente experientes era o menos experiente relativamente experientes numa sala por cinco ou seis horas um sujeito chegou lá e percebeu um fato sobre o caso que ninguém mais tinha percebido não há como dar conta dessa capacidade de perceber quais são os fatos relevantes de uma maneira no standard model no modelo standard nós precisamos de uma outra teoria sobre isso precisamos de uma teoria que talvez complete a standard theory mas certamente essa separação completa entre subjetividade e objetividade não parece nos explicar como ele conseguiu e eu não consegui bom, eu tudo bem vocês podem atribuir isso à minha estupidez eu aceito a crítica mas eram sete gente bem paga de bons escritórios por que ele conseguiu e eu não consegui a pista aqui é a seguinte talvez para essa habilidade essa capacidade de decidir nós tenhamos de reabrir a porta da subjetividade a gente tem que pensar não sobre a subjetividade como algo que ameaça ou algo que é ruim algo que ameaça o Estado de Direito mas a subjetividade como algo que é inevitável e uma oportunidade o Ratzynski que escreveu aquele experimento que eu falei para vocês um tempo atrás ele disse uma coisa interessante na última frase do artigo dele sobre isso tem vários artigos sobre isso ele disse que coletivamente os nossos experimentos sugeriram que muitos juízes são vulneráveis a técnicas de misdirection de distração que alguns advogados podem fazer porque eles têm esse viés esse bias mas também é o caso de que muitos juízes alguns juízes não caíram na armadilha talvez o nosso foco nas faculdades de direito não tenha que ser só explicar como uma decisão certa deve ser justificada é óbvio que nós estamos fazendo isso se não fizermos isso não tem que ter faculdade de direito mas talvez o nosso objetivo seja formar pessoas que consigam perceber as propriedades relevantes dos casos as propriedades juridicamente relevantes dos casos há técnicas para isso há técnicas que foram desenvolvidas por filósofos como Martha Nussbaum e outros há certos tipos de approach que ajudam a desenvolver a capacidade de perceber isso e isso tudo é vinculado talvez à ideia mais antiga da filosofia a ideia de uma ética de virtudes a ideia de que a subjetividade que é às vezes um impedimento para nós se bem treinada e bem confeccionada e bem articulada e com bons professores que conseguem nos dar isso essa subjetividade ela é necessária e ela é uma oportunidade há um movimento agora eu mencionei para vocês no começo da palestra é Virtue Jurisprudence a Jurisprudência das Virtudes é um movimento recente não tem 20 anos de história talvez menos as maiores publicações desse movimento aconteceram nos últimos 10 anos no máximo 10 anos e eu o que eu queria repartir com vocês é isso o que eu queria repartir com vocês é essa ideia de que talvez no treinamento jurídico de vocês vocês tenham que treinar duas coisas não só e também obviamente temos de entender os critérios objetivos de avaliação de uma decisão isso nós fazemos bem de uma maneira geral faculdades e direitos fazem bem mas nós temos que tentar passar pelas experiências educacionais que nos gerarão para nós a capacidade de ser aquele diferencial de ser aquele que percebe o que outros não percebem então a solução para o futuro parece ser o passado a solução para o futuro do direito é Aristóteles é Platão a solução para nós entendermos como uma teoria mais sofisticada e complexa uma teoria completa da argumentação jurídica e não uma teoria estereotipada que faz desaparecer a subjetividade de juiz a solução é voltar a pensar em termos de treinar pessoas para desenvolverem certas capacidades perceptivas emotivas certas capacidades comparativas certas capacidades que nos permitam vincular o direito com o mundo é isso que está faltando falei demais eu peço perdão eu acho que eu falei acho que eu devia ter dado 40 minutos acho que eu já extrapolei isso já faz um tempo eu falo demais então as pessoas que me convidam especificamente o professor João Paulo e o professor Fernando eles provavelmente já sabiam que eu falaria demais então eu não me sinto particularmente culpado mas eu queria de novo agradecer pela oportunidade de repartir essas minhas inquietações esses meus problemas com vocês e agradecer também a gentil acolhida da Mackenzie eu fiquei muito feliz e impressionado com tudo que eu vi da Mackenzie desde que eu comecei a engajar mais em universidade e eu queria então agradecer pela oportunidade e pelo convite muito obrigado obrigado professor Cláudio eu aqui na condição de mediador preciso novamente agradecer o saudá-lo tenho certeza que as suas palavras foram extremamente motivadoras extremamente para não dizer fundamentais para a gente pensar repensar sempre não só para os alunos mas também para os professores para que a gente possa sempre entender o nosso papel e o nosso contexto na formação de novos operadores do direito agradeço muito foram passadas aqui várias perguntas a quantidade foram muitas a sua fez um grande sucesso aqui num olhar rápido que eu olhei aqui no YouTube nós passamos de mil e quinhentos acessos assim que eu olhei então eu não fiquei olhando obviamente que eu estava tendo prazer de acompanhar a sua palestra mas então só num rápido olhar aqui que eu tive agora algumas peço desculpas se eu não é impossível que eu faça todas as perguntas eu recebi muitas perguntas aqui farei algumas até pelo pelo tempo e novamente peço que se possível se os alunos tiverem se eles tiverem muitas precisarem muitas dessas respostas se eles podem enviar para o seu e-mail tá sim eu demoro com o e-mail mas eu respondo então em algum momento nos próximos meses você vai receber uma resposta eu fiquei à vontade pra mim pra me contatar tá vamos lá primeira delas professor Cláudio parabéns pela palestra foi extremamente motivadora e gerou várias dúvidas e várias inquietações os alunos comentam aqui aí vão para várias perguntas uma delas por exemplo essa aqui inclusive da nossa professora Denise Abad nossa querida professora que um saúdo aqui boa tarde professor Michelon a partir de sua perspectiva qual o papel as regras e princípios desempenho e julgamentos que valorizam principalmente essa subjetividade judicial então ela continua explicando isso como conciliar esse conceito com a ideia de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas em razões em que grau há verdadeiramente uma garantia para indivíduos nas decisões judiciais quer ir falando como que você quer fazer rapidamente sobre cada uma delas desde que no final fica muito apertado de tempo tu pode me dizer duas ou três e eu respondo todas rapidamente Denise muito obrigado pela pergunta em última análise o que justifica a decisão não é a subjetividade julgadora então apesar de algumas algumas pessoas como a Amália a professora espanhola acharem que em algumas situações situações de dilemas trágicos por exemplo ou situações de dramática indefinição as virtudes tem uma capacidade justificadora da decisão podem inclusive justificar eu devo fazer isso porque essa pessoa que é profundamente sábia decidiu não é a regra e certamente não é o que a maior parte de nós pensa eu certamente não penso assim que a virtude tem uma capacidade justificadora o meu problema não é tanto então as razões vão ser sempre o que torna a decisão boa ou ruim meu problema na dinâmica da decisão é que eu não sei que razões eu vou ter se eu não souber por exemplo eu tenho vários problemas mas eu estou me focando aqui naquele problema de saber quais são os fatos relevantes eu não sei quais são as razões se eu vou identificar os fatos relevantes fatos na ideia do Joseph Ross são razões então para eu saber se algo é relevante ou não eu tenho que ter uma pré-compreensão sobre o que vai entrar no meu cálculo e o que não vai entrar no meu cálculo se eu não perceber algo relevante no cálculo eu não chego a conclusão nenhuma então o meu problema aqui não é tanto o problema de justificação eu mantenho ainda que regras princípios eu não tenho nem muita certeza sobre regras e princípios serem entidades normativamente diferentes mas se forem normativamente diferentes elas certamente tem um papel justificador e não só um papel de causar o juiz a tomar decisão mas o que me interessa aqui também é saber quais são como é que eu seleciono as regras e princípios relevantes pense no caso que eu mencionei de quando eu advogava é um de vários casos em que a capacidade de perceber o que é relevante no caso concreto faz toda a diferença então eu escrevi muito sobre enriquecimento injustificado por várias ações que eu os tribunais brasileiros antes do código de 2002 eles tinham criado uma jurisprudência sobre enriquecimento justificado porque eles percebiam que algo não estava certo por exemplo certas doutrinas do pagamento indevido por exemplo algo não estava bem essa percepção de que algo não está bem essa irritação no sistema ela não resolve o problema ela não me dá razão os tribunais tiveram que criar uma teoria de enriquecimento sem causa antes do código de 2002 para poder justificar isso e tentar nos vincular essa teoria com fontes do direito com o artigo 864 do antigo código civil com o artigo e assim por dia tentaram justificar isso com maior ou menor sucesso como sempre acontece nós somos falíveis e tal mas o importante para mim é que se nós aleijamos a subjetividade desse processo todo nós não temos como explicar o processo de tomada de decisão de maneira holística completa nós tratamos só de uma parte dele então em short em resumo o que justifica uma decisão judicial são razões objetivas essas razões são derivadas de fontes do direito e algumas tomam forma tomam forma de elas são razões determinantes porque há regras que as tornam razões determinantes e algumas porque há princípios ou possulados como diz o Humberto Ávila que tornam essas razões razões determinantes então as razões são determinadas pelo direito objetivo o direito objetivo é extraído das fontes do direito eu não tenho nenhum problema com isso o meu problema é que isso não explica a decisão isso explica a justificação da decisão mas não explica a decisão porque quais regras eu vou usar depende de eu ter avaliado quais regras são relevantes no caso concreto e essa percepção que o Percioso chamaria de frônesis que Tomás de Aquino chamaria de prudência essa percepção é que nós não temos uma teoria que nós temos uma teoria que dê conta dessa percepção a teoria mais desculpa a teoria estándar não dá conta dessa percepção não sei se ajudei ou se confundi mais mas obrigado pela pergunta tem uma pergunta aqui professor Cláudio inclusive de uma aluna sua no Rio Grande do Sul que hoje é nossa professora nossa colega aqui então olha aí o Mackenzie já tem uma uma aluna sua como professora a professora Marta Leão ela faz a seguinte pergunta é professor bom dia um prazer lhe ouvir fui sua aluna na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agora sou professora no Mackenzie minha pergunta é considerando que a subjetividade é uma característica inafastável e que os fatos podem ser analisados de diferentes pontos de vista isso significa que objetivamente não se poderia afirmar que há dados mais relevantes do que outros é uma pergunta e respostas jurídicas mais adequadas do que outras é outra pergunta ou a subjetividade implica que a resposta é sempre necessariamente subjetiva muitíssimo obrigado Marta muito bom ouvir de ti e muito obrigado pela pergunta de novo me permite elaborar algo que eu planejei falar mas não falei há dois sentidos em que a gente usa a expressão subjetividade ou a palavra subjetividade uma delas é algo que é relativo ao sujeito então as minhas emoções são subjetivas elas não são objetivas elas são percebidas pelo sujeito as minhas virtudes se elas tenho são subjetivas são minhas virtudes elas podem ser objetivamente valiosas mas elas se realizam na minha subjetividade o segundo sentido é o sentido de relativo então a gente diz isso é muito subjetivo quando a gente diz isso que é uma expressão comum em português a gente quer dizer isso varia de uma pessoa para outra portanto é relativo eu não acho que a subjetividade que me interessa em entender a revolução na revolução judicial ela vem ela vem necessariamente casada com alguma forma de relativismo sobre razões então as razões que eu percebo são boas razões para mim as razões que outra pessoa percebe são boas razões para ela as razões eu acho jurídicas são objetivas de novo eu não estou me comprometendo com a tese do Arqueniano de que sempre há razões objetivas sempre ao mesmo lado eu acho que é possível que haja razões juridicamente boas para ambos os lados então eu não sou eu não acredito que não haja dilemas trágicos no direito também eu acho que se há dilemas trágicos na moralidade também há dilemas trágicos no direito algo que que pode ser uma que o pastor Jonatas vai concordar porque o senhor tem uma uma discussão medieval que eu acho muito interessante como é que Deus pode ser ao mesmo tempo infinitamente justo e dar todas as punições para todos que merecem e infinitamente misericordioso e sempre se compadecer como é que é possível isso e para nós isso é um dilema trágico e só se resolve na figura de Deus porque Deus é um absoluto a gente não tem como resolver isso então essas essas tragédias nossas de ter que ser tanto misericordiosos quanto justos para nós subespécie humanitária isso não se resolve tem tragédias que vão nos acompanhar para a vida inteira as soluções não tem uma solução boa para nós para ninguém eu acho que isso também acontece no direito então é possível que haja pontos de vista incompatíveis igualmente sustentáveis nas fontes jurídicas e uma tragédia dessas como nas tragédias que nós nos conhecemos na escolha de Sofia as tragédias gregas a gente chega a uma situação em que a gente chega a uma uma situação de paralisia às vezes segundo a Amália minha colega e amiga esse é um momento em que a virtude pode ajudar mas eu não quero me comprometer com isso de toda forma a subjetividade que me interessa é a capacidade de perceber características objetivas do mundo objetivas não quer dizer físicas quer dizer objetivas é objetivo posso dizer para vocês nesse país que se eu matar alguém por prazer é um crime pode ser um crime que é estudante de licitude ou não mas estudante de culpabilidade ou não mas é um crime então tem certos fatos objetivos sobre o direito mas que a gente a única maneira de perceber que eles existem no caso concreto é que a nossa subjetividade tem a capacidade de perceber que eles são relevantes e claro quando eu falo de homicídio todo mundo sabe isso é óbvio mas quando eles começam a lidar com casos sutis casos mais difíceis os casos que na verdade deveriam ir para os tribunais a coisa não é tão simples e às vezes a diferença entre conseguir uma utilização justa ou não justa por exemplo jurídico é a diferença entre ter percebido algo que ninguém mais percebeu no caso não sei se você ajudou a Marta mas obrigado pela pergunta vamos lá o nosso aluno Leonardo Souza fala assim primeiramente quero dizer que considero extremamente importante e interessante essa aula nesse sentido pensamento influenciado Bias ele fala assim pensamento influenciado por suas experiências talvez os magistrados pensamentos influenciados por suas experiências desde o nascimento podem ser considerados positivos e benéficos em alguns casos ou seja ele está perguntando se o que o magistrado carrega ao longo da sua vida essas influências isso é aos senhores pode ser considerado como positivo ou negativo ótimo excelente pergunta excelente mesmo me ajuda de novo a desenvolver uma parte que eu não tive tempo para desenvolver a ética das virtudes a ideia das virtudes ela é uma ideia ela não é a ideia de que o direito nasce virtuoso de fato não é nem a ideia de que o direito morre virtuoso o grau absoluto de virtude talvez não esteja disponível sob espécie humanitária para nenhum de nós mas a ideia não é que eu nasça virtuoso que eu nasça tem uma coisa que o Aristóteles chama de virtudes naturais que é o sujeito de ser um cara mais de boa paz ou ser um cara muito agressivo ou ser um cara que tem um senso de fernas mas isso não são virtudes virtudes para Aristóteles a virtude se desenvolve a partir da experiência eu desenvolvo certos traços de caráter certas inclinações certas disposições a disposição para agir de maneira corajosa eu não tenho quando eu nasci coragem é uma coisa que a gente aprende até o que nos ensina são experiências mas há um problema da mesma forma que o sujeito pode aprender virtudes por meio da experiência e o sujeito pode aprender vícios por meio da experiência se vocês lembram da experiência trágica das crianças soldados que hoje em dia são comuns na África isso é um problema de distorção do caráter deles a experiência ela pode ir para os dois lados esse é um problema que eu acho que é relevante para o contexto educacional de uma faculdade de direito dar aos alunos experiências que não são pode eu vou dar para vocês um exemplo tinha um professor quando eu fiz minha graduação e o meu professor tinha uma aula famosa famosa entre os alunos sobre como o advogado deve cobrar ele começava dizendo ah, eu cheguei o cliente ele era o advogado criminalista chegue o cliente no seu escritório isso era uma aula que durava duas aulas mas eu vou dar resumir para vocês chega o seu escritório e diz doutor eu estou desesperado ele vai contar eu matei minha esposa e aí o advogado não fala nada diz ele e aí o advogado aí o sujeito diz olha, eu só preciso saber quanto eu tenho que lhe pagar e aí diz o meu ex-professor o advogado tem que pensar num valor mas não um valor qualquer um valor imoral algo que faz ele ficar um pouco embaraçado de ser um ser humano uma coisa assim absurda e ele tem que dizer o valor e olhar nos olhos do cliente se o cliente não tremer ele diz de diligências e aí ele vai indo de argumentos ele vai dizendo valores imorais um atrás do outro e aí ele vai chegar no fim quando o cliente no fim de uma hora de aula o cliente pela primeira vez treme e diz bom, agora vamos discutir os honorários então era uma brincadeira que ele fazia mas esse tipo de se isso é a experiência dele se isso era a experiência dele da advocacia eu imagino que seja uma brincadeira mas se isso era a experiência dele da advocacia claramente a experiência dele não levou a ele a desenvolver nenhuma dessas grandes virtudes como por exemplo a ausência de greed de ganância então a experiência é relevante para qualquer experiência experiências podem distorcer podem ajudar e uma nota de rodapé não precisa ser só a experiência de vida do sujeito isso é importante não é só a Marta Mussovog por exemplo fala que as faculdades de direito deviam ter capacidade de discutir literatura e casos ou até filmes às vezes que ajudariam os estudantes a se projetarem naquela situação o estilo literário o estilo literário dominante na modernidade depois de Jane Austen é a novela novela não é como a tragédia grega como o romance de cavalaria a novela coloca pessoas como nós em situações do dia a dia que às vezes são impossíveis e nos ensina como essas pessoas cresceram e se desenvolveram a partir dessas experiências e como às vezes se desenvolveram de maneira ruim e errada talvez uma coisa que se deve fazer se tomar um pouco mais a sério essa ideia de direito e literatura não da maneira como se faz às vezes que é uma coisa meio estranha ah nessa peça do Shakespeare tem esse argumento aqui o artigo 832 do código civil isso aí não sim talvez seja talvez o importante seja facilitar o aluno a capacidade de se projetar naquela situação para que o aluno consiga viver ainda que by proxy por representação ter a experiência do outro não ver só a sua experiência muito obrigado de novo professor Claudio tem uma pergunta da Karina muito interessante que é um tema que sobre o futuro do direito à inteligência artificial e etc ela faz a seguinte pergunta se a subjetividade a fé teta as decisões jurídicas pois os juízes são humanos é possível que máquinas sejam usadas para decisões sem interferência desse sentimento dessa subjetividade no futuro de novo uma excelente pergunta a Universidade de Edimburgo eu não estou querendo fazer propaganda da Universidade de Edimburgo mas a gente tem o melhor departamento de inteligência artificial e direito do mundo provavelmente um dos mais desenvolvidos o departamento de inteligência artificial é muito bom e na faculdade de direito há quatro pessoas que trabalham só com isso só com a modelação de criação de modelos de redes neurais essas coisas então eu tenho discutido essas coisas com os colegas aqui existe uma há uma pergunta política e uma pergunta técnica a pergunta técnica eu não sei responder será que máquinas algum dia vão conseguir fazer tudo que humanos fazem provavelmente não por outro lado há uma pergunta política a pergunta política é a seguinte será que máquinas não conseguem fazer algumas coisas que nós fazemos até melhor do que nós eu gosto de jogar xadrez eu não sou muito bom mas eu gosto de jogar xadrez e eu jogando contra o computador infelizmente os bons computadores que tem por aí é um massacre eu só jogo para aprender porque eles fazem os computadores são muito melhores do que eu nessas coisas então a minha talvez sejam algumas coisas no direito que seja capaz de acontecer há muitos escritórios agora nesse momento que a gente está falando eu tenho certeza que em algum lugar no Brasil tem alguns escritórios discutindo como implementar certos programas de inteligência artificial que já existem para alguns tipos de tarefas por exemplo escrever testamentos e uma parte do programa normalmente são red flags então quando um dado não computa isso vai para um advogado e o advogado dá uma olhada para ver se é relevante ou não mas há muitos escritórios que estão se movendo nesse sentido que construem petições nesse sentido a gente sabe que tem alguns escritórios grandes que trabalham com litigantes de massa no Brasil hoje que trabalham com modelos em que o advogado mesmo só coloca o nome do sujeito e o CPF esses dados e não é bem claro que precisa de um advogado para fazer isso então estou preso para algumas coisas e aqui tem um supermercado grande aqui no Rio de Janeiro tinha uma Tesco talvez o maior eu acho e eles tem uma coisa chamada do Tesco Law agora em que se tu quiser fazer um se tu quiser fazer um testamento ou alguma coisa assim tu coloca uns dados lá e eles chamam no modelo de testamento e aí tu está morado se tu gosta se você vai falar com o advogado fala mas algum testamento tu vai ter no processo então é uma questão política a questão é saber se em situações de baixo risco justifica pagar um advogado para o sujeito escrever um testamento trivial deixo todos os meus bens para a minha esposa se justifica pagar um advogado para isso então há muitos escritórios agora que estão fazendo isso estão querendo dizer não não justifica e às vezes fazem controle por amostragem eu discuti isso num escritório de advogacia no Brasil dois anos atrás quando eles estavam pensando em estabelecer um programa desses para criar pelo menos os modelos os advogados ainda leriam o projeto o resultado final para checar para algumas coisas mas o modelo ia ser dado pelo programa uma secretária uma administradora usando data inputs os dados e as petições seriam prontas obrigado professora a nossa professora de filosofia do direito aqui da nossa faculdade de direito a professora Renata Rocha ela primeiro parabéns ao professor Cláudio excelente conferência aí ela faz uma pergunta a ética das virtudes se aproxima do conceito de juízes consequencialismo consequencialistas jurídicas a outra pergunta abre espaço para o ativismo como o senhor vê essa questão essa é uma excelente pergunta coincidentemente obrigado Renato coincidentemente eu vou dar uma palestra no sábado que vem em Canela naquele instituto de estudos culturalistas da Miguel Reale Júnior e da da Justiça de Marginas Costa sobre argumentos consequencialistas na palestra na verdade bate eu o Tércio Humberto Ávila e eu estou me esquecendo da quarta pessoa deselegante mas parte da minha subjetividade não funciona muito bem e sobre isso as minhas consequencialistas então eu acho que não eu acho que as minhas consequencialistas tem tem dois problemas então eu não eu não acho que a subjetividade do juiz deva dar a solução para o caso eu acho que quando o juiz acha que a subjetiva que a solução do juiz deve ser preso vem da subjetividade dele algo foi errado algo deu errado eu não estou defendendo que a subjetividade ela controle a decisão estou defendendo que a subjetividade é importante para tomar a decisão certa então eu acho que não não vai haver mais subjetivismo eu não estou defendendo que a subjetividade seja o que o Llewellen achava que deveria ser que é tudo que há para a decisão judicial estou defendendo que tem certas coisas que não tem como substituir a subjetividade e a melhor coisa não é varrer para baixo do tapete a melhor coisa é treinar o sujeito para ter a subjetividade que consegue se engajar com o direito de maneira correta ao invés de deixar o sujeito usando as suas intuições não tão sofisticadas para chegar a conclusões sobre o direito então eu não acho que isso é o caso mas eu acho que sobre o consequencialismo especificamente eu acho que um grande problema sobre o consequencialismo é que o debate do consequencialismo no mundo todo ele está sendo conduzido de uma maneira simplista então muito em parte muito em função da chamada Law and Economics daquele movimento chamado Law and Economics que diz que a decisão juridicamente correta é aquela que gera mais benefício para a economia eu estou simplificando brutalmente isso se a Mariana para a gente ainda está assistindo isso pelo amor de Deus Mariana não me cita nisso isso é só um exemplo e provavelmente só se aplica a dois ou três dos personagens Law and Economics mas a ideia de maximização de um certo valor agregado parece estar na base dessa primeira fase da Law and Economics não da Behavioral Economics que é a mais recente a primeira fase e não de todo mundo a primeira fase então com todas essas qualificações para que a Mariana não tenha se ela está aqui ela não tenha uma síncope eu eu só quero dizer que a ideia de que o consequencialismo envolve uma agregação de valor completa como a economia faz a maximização de um valor agregado é uma ideia muito restrita esse welfarism essa coisa de buscar o bem-estar social agregado é uma concepção muito simplista do que pode ser um argumento consequencialista um argumento consequencialista pode ser sobre a maximização de certos bens que são hierarquicamente superiores a outros bens argumentos consequencialistas que não precisam achar que tudo é sobre a preferência de satisfações a satisfação de preferências tudo é uma questão de satisfação de preferências não é uma questão de satisfação de preferências necessariamente então o John Gardner escreve sobre isso ele diz olha o problema dessa ideia de consequencialismo que está dominando não é que o consequencialismo esteja errado o problema é que a noção quais são as consequências relevantes como contar elas como balançar elas é um absurdo é uma questão de um simplismo assim paupérreo então o consequencialismo ele pode ter um papel mas eu considero que a subjetividade não aporta para o consequencialismo mesmo o papel restrito que eu acho que o consequencialismo pode ter na alimentação jurídica ele não é necessariamente controlado ele pode ser aberto tanto para a teoria tradicional teoria estándar de fato talvez seja mais aberto a teoria estándar uma teoria que permite que a subjetividade se engaje de maneira clara à luz do dia vamos dizer assim ao invés de subrepetir-se a mente escondida por trás de outras fontes como se não existisse parte do argumento eu acho desculpa parte do argumento que eu estou querendo desenvolver com a Mária com o Warren Solomon com outros é essa ideia de que subjetividade vai ser importante e é necessária é melhor a gente falar sobre ela que a gente fazia de ponto que ela não existe chegou a hora de não varrer mais coisas debaixo do tapete e na verdade tentar construir um modelo que seja mais explicativo ótimo professor para encerrar vou fazer conjuntamente duas perguntas chegaram muitas muitas saudações dos alunos gostaram bastante agradecendo a sua oportunidade foi muito legal mas antes para encerrar vou fazer duas perguntas juntas uma do nosso aluno o presado Leonardo Pena que ele falou professor qual a sua opinião sobre a possibilidade da utilização de métodos científicos trazidos por juristas para minimizar a subjetividade do julgador ele come ele dá dois exemplos aqui os livros por exemplo da Maria Helena Diniz e do professor Terço que o professor vai debater com ele como já comentou recentemente mas ele está perguntando esses critérios funcionam o que o senhor acha sobre eles aí a segunda pergunta já responde para a gente ir para o encerramento ao nosso professor de alfavírio de direito processual civil professor João Iberhardt ele faz a seguinte pergunta professor parabéns pela conferência foi muito interessante e muito proveitosa não só para os discentes mas também para os docentes se possível por favor o dever de justificação do julgamento é continuamente mitigado na jurisprudência brasileira e a existência de subjetivismo do julgador costuma ser negada ou tido por inafastável por outro lado existe uma forte tendência ao fortalecimento de precedentes como forma de estabilizar a solução jurisdicional ou seja nosso sistema convive ao mesmo tempo com a falta de justificação e prevalência de subjetivismo das cortes ou seja quem erra por último se não é possível eliminar o subjetivismo haveria algum aspecto positivo com a convivência e conflito entre formas distintas de compreender o problema dentro dos parâmetros legais excelente muito obrigado por ter as duas questões muito relevante vou tentar ser breve em relação a elas Leonardo eu acho que tens razão de que ok desculpa deu um glitch aqui vocês estão me ouvindo ainda? tá então o problema para mim é que a subjetividade ela cumpre o papel que ela tem que cumprir às vezes a subjetividade há certos aspectos de subjetividade por exemplo a minha ideia o meu senso de justiça que talvez não seja uma coisa boa para ser uma fundamentação do sou pena de a gente vulnerar o rule of law e há certos mecanismos científicos que podem nos ajudar a isso eu acho por exemplo que os estudos de heuristics and biases do vieses eu disse com as vieses eles dão e uma outra teoria que é rival mas complementar chamada decisões naturalizadas ou naturalistic decision making elas oferecem grandes insights em como evitar como treinar pessoas tecnicamente para evitar biases para evitar esses atalhos que o atalho dê errado na hora de usar então eu acho que a ciência pode nos auxiliar muito em desenvolver esse novo jurista que eu estou tentando defender esse novo jurista que eu estou tentando defender ele não vai ser simplesmente o Aristóteles para ser eu estava sendo um pouco falando por efeito é o Aristóteles que dá toda a estrutura da justiência das virtudes mas a nossa compreensão hoje sobre como funciona a mente do ponto de vista técnico científico é muito superior para o Aristóteles então a gente conseguindo ver certos vieses certas formas de funcionamento que podem gerar distorções a gente pode ter um guia para ajudar envolvendo os alunos e depois na verdade para vocês todo mundo daqui para o futuro porque a gente nunca para de desenvolver essas capacidades os professores de vocês como eu não tem essa capacidade num nível divino a gente está a gente está mais avançado do que a maior parte de vocês mas a gente está ainda se desenvolvendo e para isso ter uma noção clara sobre por exemplo a estrutura de como a psiquia humana funciona é absolutamente sensacional mais do que isso há certos outros mecanismos que a gente tem certos mecanismos por exemplo sobre teoria deliberativa então a gente pode criar mecanismos institucionais formas institucionais por exemplo órgãos colegiados é uma coisa que intuitivamente sempre foi utilizada por isso para corrigir individual biases o sujeito pode ter um viés individual ele pode ser corrigido no debate com os outros dois e assim por diante isso me leva a outra pergunta do João a outra pergunta eu não sei se é porque eu falo dessas coisas que vejo conexão em tudo eu estou escrevendo agora escrevi os meus últimos dois ou três papers que foram publicados aqui no Oxford Journal Studies e um outro na Argumentation foram sobre precedentes eu dou um curso chamado Argumentação por Precedentes o meu curso de pós-graduação aqui um dos meus cursos de pós-graduação é Argumentação por Precedentes então eu estou muito investido nessa ideia de precedentes eu acho inclusive que do ponto de vista legislativo o Brasil já tem uma doutrina de precedentes no código de processo civil no último código de processo civil não onde as pessoas acham que tem mas lá pelo artigo 300 e poucos tem uma das obrigações do juiz de fundamentar e se ele for contrariar uma decisão de certo tribunal ele tem que explicar porque que ele está contrariando isso é o que é a doutrina de precedentes no Reino Unido o Reino Unido não é que deve seguir o precedente ele deve ou seguir ou distinguir a doutrina de precedentes não é siga o que a corte anterior decidiu ou o que a corte superior decidiu é siga ou explique porque que não está seguindo explique porque que esse caso aqui é diferente não merece ser seguido o precedente aqui por alguma razão e parece que essa é a obrigação que se criou para o juiz no artigo esse o parágrafo eu não vou lembrar 380 e poucos quando explica os deveres do juiz na fundamentação da sentença então parece que a gente já tem nos livros uma doutrina do precedente se isso vai pegar ou não é um outro problema e o nosso maior problema para pegar no Brasil eu acho um problema que o Brasil tem muita dificuldade de lidar o problema do volume de trabalho a minha irmã é uma das melhores juízes que eu conheço a minha irmã tem que lidar tem que dar 100 decisões por mês decisões finais decisões sentenças 90 não sei se o número está atualizado uns dois anos atrás tem que dar 90 decisões 90 sentenças por mês um juiz da Suprema Corte Britânica não dá 90 por ano ela tem que dar 90 por mês e ela tem que também tocar a vara que os juízes daqui não fazem ela tem que tomar decisões interlocutórias todos os dias 3, 4, 5, 10 decisões interlocutórias ela vem falando do volume de trabalho dela torna praticamente impossível ela se engajar com tribunais superiores ela diz olha quando eu vejo que tem uma decisão que já foi tomada nessa área a minha tentação que eu tenho que resistir é simplesmente dizer tá, ponto vamos seguir ela como é uma juíza consciente não é qualquer juíza ela não faz isso ela para ela pensa ela vê se está bem a decisão se não tem que distinguir mas ela imagina a pressão que ela tem um juiz daqui não consegue entender a Associação Brasileira de Majestades veio à Universidade de Edimburgo dois anos atrás ou três quatro anos atrás com duzentos e poucos juízes e foram visitar as cortes aqui quando eles falavam dos números do Brasil para os tribunais aqui do Rio Unido da Escócia da Inglaterra os juízes daqui eles achavam que eles não conseguiam entender então um juiz do Supremo dá cinco mil decisões pressões de admissibilidade às vezes cinco mil decisões dez mil decisões eles achavam que ouviu errado não conseguiam entender como isso era possível então um regime de precedentes supõe que o juiz tenha tempo para olhar para o caso e olhar para a decisão anterior e interpretar e pensar no assunto e explicar os argumentos os nossos juízes eles não vivem essa realidade não isso é um problema sério no Brasil então o nosso problema é que é um é um círculo vicioso talvez os precedentes na prática de precedentes ajudasse a isso talvez ajudasse mas a gente só pode ter uma prática de precedentes se a gente tiver juiz que tem tempo para olhar para os precedentes pensar um pouco e a gente não tem então a gente fica nesse círculo vicioso vocês sabem que no Brasil hoje há mais estudantes de direito do que há estudantes de direito em todo o resto do mundo em todo o resto do mundo somado todos os outros 100, 200 países no mundo somados não tem tantos estudantes de direito como tem no Brasil e o problema é que a gente tem isso gera uma pressão no mercado nem todo mundo vira advogado a gente sabe disso nem todo mundo vira advogado a maior parte das faculdades de direito não prepara as pessoas para serem advogadas são exceções a Mackenzie a Federal do Rio Grande do Sul a FGV a BUSP são exceções são a regra mas então a maior parte das pessoas que entram no mercado não vai estar mas isso gera uma pressão enorme para achar trabalho para esse monte de gente e isso é um problema é um problema que é estrutural para o país e a gente tem um outro problema seríssimo que é o fato de que ninguém abre mão de poder no Brasil a coisa racional por exemplo para o Supremo fazer ou para o Congresso fazer em relação com o Supremo é dizer olha o Supremo agora vai ter que decidir tudo o Supremo vai decidir vai decidir os casos que vai ter que decidir vai criar os precedentes que vão formar precedentes para o futuro em vez disso quem consegue ler todas as decisões do Supremo em um ano um ano ninguém consegue não tem como criar um regime de precedentes em que a Corte Superior do país está decidindo cada juiz 5 mil decisões por ano não tem como não vai ter como nunca então o que a gente mas ao mesmo tempo o Supremo não quer abrir mão desse poder e o Congresso não acha que pode pedir para o Supremo abrir mão desse poder também porque é muito poder para o Supremo também poder avocar ele pode escolher poder escolher o que quiser suponho que tu confia muito nos ministros então esse problema de crise institucional para nós no Brasil que é difícil resolver eu acredito em precedentes eu acredito em precedentes mesmo eu só acho que para que precedentes funcionem certas condições alocativas de recursos tem que estar presentes e a litigância maciça que a gente tem no Brasil obsessiva quase me faz pensar que talvez as condições não estejam presentes então é um desafio de design institucional eu não sei honestamente eu vou dizer uma coisa na preguiça eu pensei muito sobre isso eu não sei exatamente qual a solução não sei uma reforma radical das maneiras como a gente acessa o judiciário eu não sei qual a solução obrigado professor Cláudio fantástica a conferência para finalizar agradeço novamente agradeço especial a professora Bianca Richard que trabalhou muito para a realização desse evento professora Bianca incansável como coordenadora de eventos passo aqui o meu registro público e reconhecimento pela sua seriedade e comprometimento parabéns professora muito muito obrigado agradeço também ao cerimonial que não poderia deixar na Cintia toda uma equipe fantástica e sem mais delongas passo a palavra ao nosso ilustre diretor da faculdade de direito professor Jean-Paulo Pogesman muito obrigado obrigado professor Rister eu queria aproveitar o sucesso do evento professor Cláudio para poder fazer uns comunicados para os nossos alunos são comunicados importantes primeiro eu queria comunicar aos alunos que a Universidade de Mackenzie fechou um convênio com a Universidade de Dayton nos Estados Unidos para que os nossos alunos possam ter dupla titulação na graduação nós fechamos o convênio do dual degree os nossos alunos que preencherem os requisitos isso nós vamos estar divulgando agora com mais detalhe eles vão poder se qualificar para o BarxM para a advocacia nos Estados Unidos na Califórnia no Washington State isso é um é uma grande conquista para os nossos alunos né da internacionalização da nossa faculdade de Direito queria também comunicar e nós isso é para já nós já já estamos aí já com a Universidade já fechou o convênio nós vamos aí comunicar como isso se dará aos nossos alunos e também tem facilidades enormes de valores a Universidade vai comunicar bastante isso aos alunos mas para o semestre que vem nós também vamos implementar um laboratório de inteligência artificial e direito nós já temos matéria de direito digital na faculdade isso já há muitos anos mas agora nós vamos implementar um laboratório específico para os nossos alunos para discutir exatamente o impacto da tecnologia nas decisões judiciais o impacto da tecnologia para as profissões jurídicas enfim na argumentação jurídica enfim como isso vai se realizar então são duas comunicações que queria aproveitar e pedir desculpa professor Cláudio mas o sucesso foi realmente muito grande os nossos alunos todos estão aí os nossos professores recebi até mensagem do diretor da escola do Rio Grande do Ministério Público do Rio Grande do Sul que é o professor Anísio Gavião que esqueceu o amigo mandou um abraço e está aqui prestigiando então nós conseguimos alcançar o Brasil todo com certeza o Rio Grande do Sul que muito nos alegra mas conseguimos alcançar pessoas do Brasil todo pela excelência do evento excelência da palestra do palestrante para nós é um orgulho ter um brasileiro que tenha sua qualificação esteja fazendo o que o senhor está fazendo na Universidade de Edimburgo e que também represente o pensamento jurídico brasileiro na Europa então não é só importante que o senhor esteja aqui conosco nós temos feito mesmo um esforço enorme de internacionalização e temos conseguido excelentes resultados para a nossa Universidade Faculdade de Direito mas é importante também que os nossos alunos possam se espelhar num professor brasileiro que tem a capacidade que o senhor demonstra aqui e faz e realiza o trabalho que o senhor realiza então para nós é um momento de muita alegria e eu queria deixar isso registrado queria também agradecer a todos agradecer a todas as pessoas envolvidas no evento a realização desse evento de fato exigiu bastante da coordenação da Universidade da Faculdade de Direito também de parabéns é um momento muito excepcional a nossa aula magna de ônus professor Cláudio Michelon com muita com muita alegria um grande abraço devolvo a palavra para a Cíntia para a gente fazer o encerramento Cíntia eu posso só dizer uma coisa antes de tudo só agradecer de novo a todos vocês pela acolhida magnífica que eu recebi desde o começo desde o processo pelo planejamento do evento o profissionalismo mas também o carinho em que vocês me receberam foi uma coisa que me deixou muito feliz e um pouco emocionado então eu queria só agradecer deixar esse registro agradecer novamente gostaríamos de agradecer a todos tenham uma boa tarde e declaramos encerrada essa aula magna obrigada saímos do ar Cíntia e aí Obrigado.